As mulheres do falecido vilão finalmente encontraram a felicidade. Até que enfim as humilhadas serão exaltadas. Após a morte de Tenório, as duas santas que comeram o pão que o diabo amassou com o vilão irão ter ótimas reviravoltas em suas vidas. Enquanto Zuleika fechará uma bela parceria com José Leôncio e assumirá os negócios da fazenda no Pantanal, Maria Bruaca finalmente encontrará a paz ao lado do seu amado Alcides. Com a morte do vilão da trama, as ex-rivais se juntarão para comemorar a fortuna que foi deixada pelo falecido. Em consenso, elas farão melhorias na fazenda pantaneira para que Guta e Marcelo tenham melhores condições para criar o netinho delas. Logo a seguir, a enfermeira irá atrás de José Leôncio, rival de seu falecido marido, propondo uma sociedade entre eles nas terras em que ele era apenas um investidor. O rei do gado aceitará a proposta e garantirá que o filho de Guta tenha um futuro bem amparado. Já Maria Bruaca esperará apenas o casamento de sua filha Guta com Marcelo e o nascimento de seu neto para finalmente assumir as suas terras no Sarandí. Junto com Alcides, Maria recomeçará uma vida nova. Assim, unidas, Zuleika e Maria Bruaca fazem bom proveito do dinheiro de Tenório, após a sua morte. Comente se você gostou deste vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os resumos de novela. Obrigada!